Muito bem amigos, estou aqui com o Guilherme Roquete, colega do Veículos Velocidade, nosso piloto de testes, e eu estou passando as mãos dele, a chave, da SUV compacta da Fiat, a primeira que a Fiat lança no mercado, a Pulse, da Fiat criança, muito bonito, eu já ornei alguns quilômetros com ela, mas tanto o design interno quanto externo e todo o comportamento dinâmico dessa SUV da Fiat, o Guilherme Roquete vai fazer nesta matéria importante que nós vamos postar no YouTube. Aliás, nós lhe convidamos para se inscrever no YouTube se ainda não se inscreveu. Convida seus amigos também, porque os nossos vídeos de lançamentos e test drives têm sido muito concorridos e muito agradáveis aos nossos seguidores. Então, se inscreva no nosso canal, que você vai ficar sempre atualizado com as nossas matérias. Olhando o Pulse assim, de lado, a gente até pode dar razão para quem pensa que ele é só um arco com mais corpo, é que o caimento do teto, as portas, realmente tudo isso é compartilhado. Agora, o detalhe é que isso pode não ser um problema, e o principal do Pulse está onde a gente não vê uma plataforma completamente nova e um motor novo que esse carro tem. A gente trouxe o Pulse Audace para um passeio até a região de Osório, aqui no litoral do Rio Grande do Sul. Nesse teste, a gente vai andar com ele em estradas sinuosas, a gente vai subir morro, a gente também vai mostrar ele como se comporta em trechos de rodovia com pista dupla. Então, se você gostar desse vídeo, não te esquece, te inscreve aqui no canal do Veículos e Velocidade e ativa o sininho para ficar por dentro sempre quando tem vídeo novo. Em vez de começar falando sobre o desenho, eu vou falar da primeira coisa que esse carro tem de diferente em relação ao Argo. Ele usa uma plataforma completamente nova, pensada justamente para ser um crossover. E um outro detalhe está no tipo de suspensão que esse carro aqui utiliza. Aqui na frente, a gente tem um conjunto independente do tipo McPherson, mas também tem uma barra estabilizadora, o que ajuda esse carro a ter um comportamento mais firme nas curvas. O outro detalhe é a suspensão traseira. Aqui é um tipo dependente, semi-independente, melhor dizendo, com eixo de torção. Agora, é lógico que com esse conjunto aqui, a gente tem sim um carro mais firme e mais estável em curvas quando a gente compara o Pulse com o Fiat Argo. E em um crossover tem alguns números que são importantes. Ângulo de saída do Fiat Pulse, 31,4 graus. O vão livre, a distância do carro para o solo, que a gente pode entender aqui no centro, é de 22,4 centímetros. E aqui na frente, o ângulo de ataque do Fiat Pulse de 20,5 graus. É importante a gente destacar esses números, porque isso mostra que com 20 centímetros de altura livre do solo, esse carro aqui fica mais alto, inclusive, que outros crossovers do mercado. Todas as versões do Pulse tem farol em LED, tanto aqui na guia do DRL, quanto na iluminação principal. Agora, tem um pênalti aqui na versão Audacity. Não tem farol de neblina e esse item não está disponível aqui, nem como opcional. O farol de neblina só vem de série na versão Top Impetus. E aí não dá para entender por que a Fiat fez isso, porque tem um kit estético que poderia acrescentar esse item como opcional. Aqui na lateral, a gente vê umas coisas que não são de série na versão Audacity. Essa roda aro 17 aqui, por exemplo, ela é um opcional de série, essa versão vem com aro 16. Esse aplique em preto aqui no teto, também é um opcional da versão Audacity. Esses dois itens são pagos à parte, num mesmo pacote. Normalmente, o teto desse carro, ele vem na mesma cor da carroceria. Agora, já que a gente está falando aqui da lateral, é importante a gente mostrar, então, que aqui é onde a gente vê a maior porção de elementos comuns ao arco. Tanto o caimento do teto, quanto as folhas das portas, são compartilhados entre os dois modelos. Aqui atrás, a gente tem lanternas mais afinadas que avançam para a parte central do carro. E uma boa parte da iluminação, por exemplo, como a iluminação noturna, que é a sinaleira, ela é sim em LED. A gente tem um aerofólio aqui na parte superior, tal como o Argo, por exemplo, já tem, mas aqui ele é um pouco maior, um pouco mais pronunciado. A gente vê aqui também na parte inferior, esse aplique cinza, com essas duas ponteiras embutidas aqui. Mas isso aqui não é ponteira de escapamento, não. Isso aqui é um elemento estético, ela não é uma ponteira funcional. E esse para-choque aqui também é interessante a gente mostrar que ele é pensado para favorecer o ângulo de saída do carro, justamente por isso esse recorte. Agora, o outro grande destaque aqui do Fiat Pulse, o motor 1.0 Turbo T200. A gente já fez um vídeo extremamente detalhado sobre esse motor aqui do Fiat Pulse e ele já está no nosso canal. E eu, inclusive, vou deixar o vídeo e vou deixar o link, inclusive, aqui no vídeo para vocês poderem clicar e terem todas as informações aqui. Nesse vídeo agora, eu vou resumir um pouco dessas informações para que vocês saibam e possam entender como é que funciona esse novo propulsor. Assim como no T270 da Toro, Compass e também do futuro Renegade, aqui a base é do Firefly. Só que enquanto no 1.3 ele é com quatro cilindros, aqui no motor do Pulse, esse propulsor tem três cilindros, um a menos, e é por isso que ele fica com a cilindrada 1.0. Por que que isso é interessante? É porque a gente consegue um compartilhamento de peças entre os dois propulsores. Pistões e outros itens que esse motor aqui usa são compartilhados com o outro e em uma linha de produção isso aí barateia o custo. Esse motor aqui também está equipado com o sistema Multi Air 3 da Fiat. Um fluido que fica em um compartimento entre o câme e a válvula regula a abertura da válvula. Assim ele pode injetar mais combustível para dentro da câmara de combustão se a necessidade for de mais desempenho, ou então ele pode não abrir tanto a válvula, injetar menos combustível e tornar o carro mais econômica quando a condução é mais tranquila. A gente tem 125 cavalos de potência quando ele estiver abastecido com gasolina, o que é o combustível que a gente está usando agora aqui nesse teste, e 200 Nm de torque. Agora, aqui tem um detalhe importante, esse torque ele já surge a 1750 rotações, ou seja, logo na primeira pisada, quando o motorista está acelerando na saída, por exemplo, em um cruzamento, em um sinal de trânsito, esse motor ele já oferece para o carro toda a potência, toda a força disponível. Então vamos para a parte boa, vamos andar no pulse e depois, durante o percurso, eu vou falar um pouco mais do conteúdo dessa versão Audace. O outro grande destaque aqui do Fiat Pulse é o câmbio desse carro. Esse câmbio estreia uma caixa CVT, continuamente variável, que simula sete marchas. Por que ela simula? Porque o câmbio CVT, ele é composto por duas polias que mudam de tamanho conforme a necessidade, seja de mais torque ou mais velocidade final. Mas essa caixa aqui, ela pré-determina sete velocidades, então é como se o carro, então, estivesse trabalhando realmente com sete marchas reais. E esse carro aqui, ele também trabalha com três modos de condução. O modo normal, nesse modo, né, que é o mais usual, a caixa fica como ela está agora, privilegiando sempre as baixas rotações e aí o CVT fazendo o trabalho deles, sem a gente perceber nenhum tipo de troca de marcha. Agora, eu também posso usar esse carro no modo manual. E aí, eu posso pegar a alavanca e colocar aqui para a esquerda e a partir daí eu reduzo marchas para frente e aumento o giro do carro ou aumento as marchas para trás. Por exemplo, eu acelerei o carro e ele continua sem mudar a marcha e eu avanço mais uma e ele baixa o giro lá. Agora, ele ainda tem uma outra possibilidade, que é esse botão Sport aqui, que está no volante. Com esse botão, o Pulse altera todo o mapeamento do carro, a curva do acelerador, as trocas do câmbio, e aí eu consigo um comportamento dinâmico muito mais interessante. E a gente vai ver isso agora, quando a gente estiver subindo o morro em uma estrada bastante sinuosa aqui na região de Osório, no litoral norte do Rio Grande do Sul. E agora, para testar então o motor 1.0 turbo e o comportamento aqui do Fiat Pulse, a gente vai pegar essa estradinha aqui para subir o morro aqui em Osório, que é cheia de curva e bastante íngreme. A primeira coisa que eu vou fazer é experimentar esse desempenho sem o botão Sport acionado. Eu vou experimentar o torque dele normal, sem nenhum tipo de adição de pimenta aqui, vamos dizer assim, no desempenho do carro. Então, vamos acelerar, ele já empinou a frente, agora tem um cotovelo aqui e eu vou fazer com uma velocidade mais elevada. Olha só, empinou um pouco, cantou pneu, olha, mas ele é valente, hein? Ele canta pneu para subir, se agarra bem, muito bom, muito bom. Agora, vamos ver se eu vou conseguir ultrapassar esse carro e eu vou fazer o seguinte, eu vou apertar na tecla Sport. Eu já notei que ele ficou um pouquinho mais nervosinho, já, mas agora a gente vai medir. Vamos esperar chegar aqui para subir de novo. E eu vou, ó, eu noto que a curva do acelerador do carro, ela já está mais curta, ele já responde de forma mais imediata. Então, ó, vou ultrapassar o carro, olha só, cantou pneu, agarrou, esticou o giro até as 6 mil rotações e anda bem, anda bem. É um comportamento muito bom para o porte desse carro, olha só. E a suspensão, a suspensão é bem aquilo que a gente já imaginava e que podia esperar dele. Ele se agarra bem no chão, ele não deixa o carro rolar, ele não deixa o carro escorregar para um lado ou para o outro. Ele é um carro muito firme para andar nesse tipo de condição e se agarra super bem. E para subir lomba, olha, esse motor 1.0 turbo aqui dá muita conta do recado, muita conta. Ele pode subir com uma condição mais agressiva que nem o que eu estou fazendo agora aqui, de forma muito tranquila e de forma muito prazerosa também, porque andar com esse carro assim, olha só, ele é muito valente, acelera muito rápido, estica o giro e o carro se torna um bom companheiro para dirigir. Olha, sensacional. Sensacional. A gente chega até com uma certa adrenalina aqui em cima, porque o carro se comporta muito bem, ele acelera na subida e acelera de uma forma muito valente. Vamos tirar aqui do botão de esporte e agora vamos subir o resto do percurso, fazendo esse trajeto de uma maneira mais tranquila. Depois dessa subida agora, a gente pode fazer a nossa primeira parcial de consumo aqui com o Fiat Pulse. O trajeto de Porto Alegre a Osório, que eu fiz antes da gente começar a gravar, ele chegou aqui a uma média de 15 km por litro. Depois da subida em que eu acelerei muito o carro, eu retomei a velocidade na lomba, aí a gente baixou para 13, 12,5. Mas agora na descida a gente já conseguiu recuperar um pouco daquilo que a gente estava antes. Então a gente está agora em 14,1 km por litro aqui no Fiat Pulse. E enquanto a gente volta aqui na estrada, dá para a gente falar um pouco do acabamento desse carro. Não tem nada de luxo aqui dentro, muito pelo contrário. Plástico duro, plástico duro, plástico duro e aqui na parte do entorno da alavanca também. A gente até tem um certo refinamento, um pouco maior, quando a gente vê esse material cinza aqui na alavanca, esse anel aqui na moldura da alavanca do câmbio também, aqui no volante alguns apliques. Mas aqui tem umas rebarbinhas, então não é perfeito. Outra coisa que não encaixa bem é exatamente essa volta aqui desse botão em que a gente dá a partida no carro. Olha só, tem uma rebarba aqui e o encaixe que não está muito bem feito. Agora, para a categoria do carro, justamente por ele ser um crossover de entrada da marca, e eu digo até do grupo Stellantis, porque depois tem a linha Jeep, que daí sim tem um acabamento muito bom, a gente tem aqui uma sobreposição de materiais diferenciados. Então ele é um acabamento que talvez até ele poderia ser um pouquinho melhor, sem essas rebarbas. Mas ele é um bom acabamento e é um acabamento que está dentro da proposta e dentro do padrão desse carro. A versão Impetus, que é a top de linha do Pulse, ela tem o painel totalmente digital. Agora que a Fiat não me ouça, mas eu acho esse aqui, que é meio analógico e meio digital, até mais bonito, porque a gente tem o velocímetro na esquerda, o conta-giros na direita e no centro ali do painel, a gente tem uma tela de 3,5 polegadas, muito completa em termos de computador de bordo. E a gente nem podia esperar menos, né? Porque os carros da Fiat, eles estão realmente com o computador de bordo muito completo. No percurso eu tenho ali a distância percorrida, o consumo médio e o tempo de viagem. E se eu passar para o lado, eu tenho o percurso B e também a autonomia que esse carro ainda tem. Eu ainda rodo 324 km e eu tenho ali exatamente o econômetro. Eu estou agora, por exemplo, com quase todas as barras completas. Então isso significa que a minha forma de condução, ela está muito boa. Nesse momento aqui que eu estou a 90 km por hora em velocidade constante. Tem outras informações aqui. O tempo ainda para revisão, a quantidade de dias para a próxima revisão e aqui as assistências ao motorista. E aí a gente tem um conjunto até interessante aqui no Fiat Pulse. A direção do Fiat Pulse é muito, mas muito macia. E olha, dá gosto até manobrar esse carro. É uma direção elétrica. Essa versão Audacia, ela também está equipada com o ar-condicionado digital e de série. Inclusive é um ar-condicionado automático. A gente programa aqui a temperatura e eu posso ter aqui no painel, inclusive, o direcionamento da temperatura, a programação se eu quero mais quente ou mais frio e também o controle do ventilador do ar-condicionado, da climatização. É muito interessante esse tipo de possibilidade, inclusive, aqui no painel, na mídia, porque o controle fica mais facilitado e a gente tem teclas duplicadas. Outro equipamento que é de série aqui na versão Audace é o carregador de celular por ilusão, que a gente tem exatamente aqui, nessa porção na frente aqui do painel. Aliás, na frente aqui da alavanca de câmbio. O outro telefone aqui que eu estava utilizando, eu coloquei agora ele ali para carregar e ele, quando acende essa luzinha azul, é sinal de que ele está carregando. É muito interessante esse tipo de equipamento, porque a gente não precisa mais de cabo. Bom, e agora de série, a gente tem um sistema multimídia aqui no Pulse Audace de 8 polegadas, mas essa que está aí não é a de 8 polegadas. Esse sistema multimídia de 10 polegadas, ele é opcional aqui no Fiat Pulse, mas tem bastante coisa interessante aqui que a gente pode mostrar. Opcional nessa versão Audace. A gente tem aqui a possibilidade de áudio com alternância entre rádio, celular pareado ou inclusive um pendrive, que eu coloco aqui nessa parte de baixo aqui do painel. Eu consigo ter uma qualidade de som muito boa aqui nesse carro. Ele tem graves bons, ele não distorce o áudio, ao contrário de outros carros que a gente já experimentou aqui. E ele fica muito próximo de alguns sons de grife, inclusive que a gente também já experimentou aqui no canal. Na questão do conforto, a gente tem aqui os controles do ar-condicionado e também dos desembassadores dianteiro e traseiro. Aqui eu posso fazer a manutenção, operar o sistema tanto tocando aqui na central, quanto por esses botões aqui na parte de baixo da tela. Depois eu tenho a navegação. No sistema de navegação tem várias formas de visualização do mapa. 3D ou em 2D, como eu coloquei agora. O norte sempre apontado para cima e aí o ponteirinho, por exemplo, aqui pode andar de lado. Mas o mais legal é aqui no 3D, que ele mostra a cidade num plano como se a gente estivesse exatamente num helicóptero. E conforme eu diminuo ou eu aumento o zoom, ele tem inclusive uma possibilidade de me mostrar os prédios de onde a gente está andando, por onde a gente está circulando. A busca dessa central também é facilitada. Eu posso colocar aqui, por exemplo, a rua TVS, onde fica a sede do SBT Rio Grande do Sul, por exemplo. Está aqui o meu destino. Então eu coloco aqui, dirigir e mais um toquezinho, porque ele me mostra as opções de mapa e eu coloco direto. Essa central aqui, ela me mostra quando tem pedágio, quando tem trânsito, onde tem posto de gasolina que eu posso abastecer o carro e também que horas que eu vou chegar lá no destino e quantos quilômetros eu vou percorrer. Olha aí. Ele já está me dando, inclusive, o tempo em que eu demoraria. Deixa eu cancelar esse percurso aqui, para que a gente possa, então, passar para frente. Tem outras possibilidades de busca aqui, por pontos de interesse. Estacionamento, posto de gasolina, restaurante. Aqui tem outras conveniências e possibilidades aí que a gente pode fazer buscas aqui no mapa. No telefone, eu tenho condições de fazer o pareamento aqui de dois celulares ao mesmo tempo, sendo um Android e o outro Apple. Porque o Apple CarPlay e o Android Auto, eles podem fazer ao mesmo tempo o pareamento cada um de um celular. Por isso, essa central permite, então, que eu tenha dois telefones sempre ativos. Eu posso até desativar essa função aqui, mas o mais interessante é manter ela sempre ativa. Aqui na guia do veículo, eu tenho perfil, porque eu posso, inclusive, alterar os perfis. Caso mais de uma pessoa dirija o mesmo carro, ele pode ter um perfil diferente para cada um e o carro já está adaptado conforme as configurações. Na tela, aqui tem configurações de luminosidade. Aqui, no menu de segurança e assistência à direção, eu tenho controlador, por exemplo, da frenagem automática de emergência. Eu posso, por exemplo, aqui, se eu quero só aviso, quero desligar todo o sistema, ou se eu quero a frenagem ativa mais o alerta, ativo, aviso. Há sensibilidade, inclusive, da frenagem autônoma. Se eu quero uma frenagem bem longe, ou uma intermediária, ou se eu quero ela perto, ela está intermediária aqui. Eu tenho uma outra questão muito interessante, eu controlo o controle de manutenção de faixa, aqui. Eu posso colocar para que ele atue cedo, mais tarde, ou no nível intermediário, aqui está no médio. E a intensidade desse controle, ou seja, o soco que ele vai me dar aqui na direção. Agora, por exemplo, está no médio, mas se eu quero uma intensidade alta, eu posso mudar aqui, eu vou deixar nela mediana, porque é a mais interessante. Tem outras possibilidades que eu tenho aqui nesse controle da segurança e assistência. Se eu quero, por exemplo, no estacionamento traseiro, se eu quero só o som, ou a câmera também, e também o volume. Hora e data, aqui tem telefone Bluetooth, o número de telefones ativos. Na navegação, como é que eu quero mostrar o mapa, o tipo de roteiro. Aqui no tipo de roteiro é legal, porque eu posso, por exemplo, colocar para que ele evite estradas com pedágio, para que ele evite balsa, por exemplo. E cada vez que ele calcular um roteiro, ele já vai eliminar essas possibilidades. Tem outras funções ainda aqui. Na câmera, a linha de guia dinâmica, eu posso desativar isso. Luzes do carro e portas e travas. Aqui no portas e travas tem uma coisa muito interessante, que eu aconselho para que tu desatives. Por exemplo, buzinar ao trancar e destrancar. Ela vem ativada, essa possibilidade. Cada vez que tu pegar a chave do pulse, sair do carro e trancar o carro, seja pela chave ou pelo próprio controle que ele tem aqui na porta, ele vai dar uma buzinada e é uma buzinada forte. E se tu para em alguma rua que não tem movimento, por exemplo, esse carro, ao chegar dentro, ao tu voltar para o carro e for destrancar as portas para poder entrar, ele vai buzinar. E essa buzina é muito alta. Então é justamente por isso, para não chamar atenção na rua, que é mais interessante desativar aqui a buzina ao trancar e destrancar. Bom, e aí somando esse opcional com o opcional da estética, que inclui o teto preto e as rodas aro 17, a gente chega aí a mais de R$ 119 mil. E aí é que vem o pulo do gato dessa versão Audace e por que eu entendo que ela não é a melhor em termos de custo-benefício. É porque a versão top Impetus, ela já tem alguns desses itens de série, tem o farol de neblina, que a Fiat esqueceu aqui, e custa R$ 121 mil. Então, antes de equipar a versão Audace com todos esses opcionais, a minha dica é o seguinte, dá uma olhadinha para a versão Impetus, que ela pode valer mais a pena, porque na hora de revender, a tabela FIP dela vai ser maior do que essa aqui. E o conforto aqui dentro? Bom, a gente tem uma posição de condução relativamente elevada, principalmente quando a gente põe o banco um pouco mais para cima. Agora, é interessante a gente falar aqui da quantidade de porta-objetos que a gente tem aqui dentro. A gente tem aqui um nessa parte de cima, mais dois porta-copos aqui, que inclusive está a chave do Pulse, que ela é uma chave presencial, outro chanfro aqui em que a gente pode colocar mais alguma coisa, e nas portas a gente tem um bom espaço. Tem um porta-mapas aqui na parte da frente, e depois ainda dá para colocar até uma garrafa aqui. Só não pode ser lata, porque ele fica um pouco inclinado. A Fiat promete aqui dentro do Pulse, um total de mais de 20 litros de capacidade em todos os porta-objetos que esse carro aqui tem. Essa versão Audace tem chave presencial, e essa chave tem algumas opções aqui. Além de trancar e destrancar o carro, eu também posso abrir o porta-malas, e o principal, dá a partida no carro à distância. Dois cliques. Ligamos o carro. Assim, eu posso ligar o ar-condicionado antes de me aproximar do veículo, e deixar ele climatizando, enquanto eu ainda não entro. Agora, se por um acaso eu não quiser entrar no carro, o que eu faço? Simplesmente desligo ele por aqui. Já desligou o carro, posso ir embora, e ele fica trancado. E antes de fechar esse vídeo, é claro que a gente tem que falar do sistema ADAS da Fiat, que é o que reúne as assistências ao condutor. Tudo isso é operado por essa câmera que tem aqui atrás dessa caixa plástica, e que fica monitorando tudo que está na frente do carro. A gente tem um sistema de frenagem autônoma, capaz, inclusive, de reagir quando o motorista não colocar o pé no freio. Se eu acelerar, por exemplo, de uma maneira mais agressiva para cima do carro que está na frente, ele já vai me mostrar isso aqui no painel. Mas, tem um detalhe. Como todo esse sistema é controlado pela câmera, eventualmente, quando o sol está contra, o que acontece? Ele desabilita, porque a câmera fica cega por alguns minutos. Então, ele aparece ali no painel, a informação de que a assistência ao condutor está desabilitada. Inclusive, com esses símbolos que eu tenho aqui. Inclusive, ali, o alerta de colisão, off, e lá no centro do painel também. Agora, ele voltou. Agora, ele ativou de novo. Então, vamos testar aqui o alerta de colisão. Eu vou me aproximar um pouco mais desse carro, vamos ver o que ele vai fazer. Percebam que ele já atuou, já deu o alerta para mim, e eu reagi. Se eu não tivesse reagido, o que iria acontecer? O carro iria frear. E, ao frear, ele pode, então, evitar uma colisão, ou ele pode mitigar o dano. E um outro sistema que está presente aqui no Fiat Pulse, é o sistema de manutenção do carro em faixa. Quando eu dou um pisca para mudar de faixa, nada acontece, porque o carro entende, então, que, de fato, eu quero fazer a mudança. Agora, se por acaso, eu fico mais desatento em eu soltar a direção, o carro vai bater na faixa e me trazer de volta. Olha só. Agora, ele vai da esquerda para a direita, então, aí, percebam que ele sozinho já está me trazendo. Agora, se eu permanecer muito tempo fora, sem as mãos no volante, ele vai aparecer um alerta ali no painel para que eu reassumi o controle e ele desabilita, então, essa função para obrigar o motorista a manter o controle do carro. Além disso, a gente também tem aqui um controle de cruzeiro. Eu aperto no centro aqui, desse lado direito aqui da direção, aperto para baixo no botão 7 e aí, ele vai selecionar a velocidade. Como o limite aqui é 100, eu vou programar para que a gente consiga andar, então, aqui, justamente, ó, nos 100 km por hora. Ele está sozinho fazendo a aceleração do carro agora, chegou nos 100 km por hora, eu estou no modo normal, ele vai manter os 100 km por hora agora aqui na rodovia. Na verdade, o limite aqui é 110, mas eu vou andar a 100. Ele vai manter os 100 km por hora, que foi o que eu programei aqui na rodovia, sem fazer com que eu precise colocar o pé no acelerador. Então, eu posso ficar aqui, ó, com a perna descansada, sem problema nenhum. E como no modo normal aqui, o Pulse tem essa possibilidade de manter o giro sempre o mais baixo possível, já que o câmbio é CVT, a 100 km por hora agora, eu estou com 2.050 rotações. É um giro bem baixo. Quem acompanha aqui o canal do Veículos e Velocidade vai se lembrar que recentemente a gente fez uma reportagem, a gente fez um vídeo, um review, com um Argo Trek 1.3. Só que diferentemente desse Fiat Pulse aqui, que ele pertence à frota da Fiat, esse Argo Trek foi emprestado por um amigo nosso aqui do canal, meu amigo Nicolas Alcorta, meu amigo há 10 anos, que também é outro fã de carro, e o Argo ainda tinha 4 mil quilômetros quando ele nos emprestou para a gente fazer o teste. Bom, como o Argo, ele tem um preço próximo do Fiat Pulse, quando a gente comparar a versão Drive do Pulse com a versão Trek 1.3 do Argo, os dois, com alguns conjuntos de opcionais, em algumas configurações, eles têm um preço quase, quase igual. Então, eu quero que o Nico experimente aqui o Pulse para saber se ele trocaria o dele por esse aqui. Vamos ver. Então, agora, eu estou com o celular na mão para a gente gravar, e quem vai dirigir é o Nico, dono do Argo Vermelho, aquele que vocês já viram aqui no canal. Nico está pegando o Pulse pela primeira vez, vamos fazer a volta aqui, Nico, para você sentir a curva, essa primeira aqui. E aí, se você puder, pode entrar um pouquinho mais forte para você ver como é que ele vai se comportar, se o teu é melhor do que esse aqui. Não, esse aqui é mais equilibrado. Ele dá essa sensação de mais segurança. Acho que o Argo, como ele é muito firme, ele não passa essa sensação de segurança para fazer essa curva em uma velocidade maior, embora também seja bastante bom de curva. E a diferença do motor Nico, o que você achou do teu 1.3 para esse 1.0 3 cilindros aqui? Ele me parece mais ruidoso, mais desconfortável na cabine. Como é um carro automático, e eu estou acostumado com um carro manual, o ruído, dependendo da pisada, parece que eu errei a marcha do carro e ele está patinando. Mas é uma coisa de se acostumar. É a primeira impressão que eu tenho. E a potência do motor, o que você acha? Dá para ver uma diferença do T1.3? Dá para ver que ele é mais espertinho. Ele desenvolve mais, mas me parece um pouco difícil de baixa rotação. Eu acho que ele desenvolve um pouquinho depois. Nico, e a suspensão dele é um pouco mais alta, talvez, do que o teu Argo? Ou você não nota essa diferença? Eu acho que, tanto no banco do passageiro, que eu estava antes, quanto no banco do motorista, e eu acho que a sensação de altitude está em relação à cabine propriamente dita. Porque pela altura que eles têm, eu acho que eles estão bem semelhantes, o pulse e o tracking, no caso. E eu acho que é toda a cabine que foi elevada, e não a diferença de suspensão, nesse caso. Nico, tem uma outra coisa aqui no pulse, que é esse botãozinho esporte aí, embaixo aí no volante. Agora a gente pode fazer uma coisa, tu já arrancou com ele no modo normal. Agora tu pode apertar ele agora. Lá no painel tu vai ver o esporte ativado. Isso. E aí vamos experimentar o que tu vai, vamos ver o que tu vai achar dessa arrancada com ele no botão esporte, quando a gente conseguir liberar a sinaleira. Até bom que esses carros andem um pouquinho, que daí tu tem mais espaço para sentir ele. Vamos ver se ele melhora, então, aquela impressão que tu teve ali. Bem melhor. Bem melhor. É outro carro com o botão esporte ligado. Ainda bem que eu conheci, porque a minha impressão era de um carro bem mansinho, quando no normal. Agora ele ficou gostoso. Agora dá para subir serra com ele? Agora dá gosto de dirigir. Ah, bom. Então melhorou a impressão. Era só porque a gente não tinha contado o segredo do Pulse ainda para o Nico. Agora que ele está sabendo, ele já sabe como é que ele vai fazer quando ele pegar o dele. Meu pé é um pouco pesado, então o carro que responde me agrada mais. Nico, deixa eu te perguntar, antes de fechar, a gente está vendo aqui o acabamento com essa sobreposição de materiais, é claro que aqui não tem nada suave ao toque, tudo plástico duro. Eu acho que não está muito longe do teu Argo, não, né? Não, não está longe. Ele tem até um... O Argo Trekking até tem um trabalho de cromados que deixa até um pouquinho mais bonito aos olhos. Então esse aqui está até mais simples que o próprio Trekking. Tem aqui um... Coro. Corrinho aqui, emborrachado. Aqui é suave ao toque onde a gente bota o prazo. É um padrão, um padrão Fiat, né? Não é feio, eu não costumo dar tanta relevância assim para o material ser soft ou não. Dá uma forçadinha aqui na tecida agora para tu ver. E aí a suspensão? Bem boa. Bem bom, não. Não joga muito, né? Pulando dentro do carro, ele absorve bem. Bem bom. Mas o acabamento é bom, é bonito. Mas considerando que é um carro superior ao Argo, está muito próximo. Não tem nada que justifique assim que ele é um carro superior ou mais caro. Bom, e agora a pergunta para fechar essa parte do vídeo. Tu trocaria o teu Argo Trekking pelo Pulse? Haja visto que os dois, dependendo da combinação de opcionais ali, estão com preço próximo? Trocar eu não vejo vantagem. Mas se eu não tivesse o Argo e fosse hoje uma concessionária Fiat, eu acho que eu sairia mais inclinado ao Pulse por ser um projeto mais moderno, por ter uma tecnologia melhor, oferecer um câmbio CVT. Dito isso, a gente fecha o vídeo por aqui. Antes, a gente está rodando até agora, nesse teste com o Fiat Pulse, 163 quilômetros, e nesses 163 quilômetros, andando a maior parte deles em velocidade constante, a 100 quilômetros por hora, a gente conseguiu um bom consumo para esse carro. A gente está fazendo agora 14,6 quilômetros por litro. E eu acho que até Porto Alegre a gente vai melhorar essa média. O carro, ele tem um bom acerto dinâmico, ele é muito esperto para fazer curva, ele se segura bem, se agarra bem, ele tem uma boa condução também, até em alguma estrada de terra, em algum off-road que a gente vai fazer, claro, bastante leve, porque esse carro nem 4x4 ele é. Então, numa condição de fora de estrada leve, ele vai se agarrar super bem e vai ter um bom desempenho. Então, o acerto que a Fiat conseguiu aqui, com essa plataforma nova, com essa suspensão um pouco mais reforçada, um pouco mais elevada que o Fiat Pulse tem, junto com o motor 1.0 turbo, olha, realmente esse carro aqui ficou muito bom e muito gostoso de dirigir. Faz jus aos Fiat que a gente já teve algum tempo atrás. Então, com certeza, esse carro aqui tem grandes chances, realmente, de conseguir conquistar uma boa fatia de mercado. aonde que ele peca? Em algumas questões de acabamento, que isso podia ser um pouco melhorado. E, especificamente aqui, essa versão Audace, que completa do jeito que ela está aqui, eu acho que ela não fica tão interessante, já que o preço fica próximo da topo de linha, a versão Impetus. Então, o Fiat Pulse é bom? sem dúvida nenhuma, é um belo carro. Só que, se fosse para eu comprar essa versão, eu partiria já para a topo de linha, a Impetus. É isso aí. Tchau e até a próxima. Gostou do vídeo? Então não te esquece, te inscreve aqui no canal do Veículos e Velocidade. Também ativa o sininho, porque aqui tem vídeo novo toda semana. Tchau, tchau.